Isto é verdade ou é mentira? Tu rebentaste com a tua casa com uma lata de leite condensado. Não era a minha casa. A minha casa nunca a rebentaria. Era a casa do Júlio. Mas quase que rebentaste com um acidente. Ah, se era do Júlio, Zílio está tudo bem. Pronto. Grande beijinho para o Júlio. Não, é verdade que o Júlio é das pessoas mais maravilhosas do mundo. E eu tive um caso com ele durante... Mas vocês não moraram, não foi? Vivemos juntos durante dois anos e tal, até que eu lhe rebentei com a casa. Ah. Porque resolvi, muito querida, fazer uma baba de camelo, que era uma coisa que se usava muito à época. Certo. Anos, anos, finais de 70. Certo. E deixei as latas a cozer e fui à minha vida. Nunca mais me lembrei das latas. Até que se ouviu uma tremenda explosão. As latas rebentaram e até hoje o Júlio tem leite condensado no teto. Isto é extraordinário. Ficou a cozinha forrada de leite condensado. Mas ele não sangou, ele é tão carido. Vocês não moraram durante quanto tempo? Dois anos, dois anos e tal. E como é que é o beijo na boca do Júlio Isidro? O Júlio Isidro, o Júlio Isidro é um homem muito competente em todas as suas facetas. Ao nível do Escalope. Ao nível da profissão, ao nível do Escalope. Ele é um homem muito competente em todas as áreas. Se o Júlio está a acompanhar neste momento, não estamos a falar da sua vida íntima, Júlio Isidro. Não, de maneira nenhuma. De maneira nenhuma. Mas eu posso dizer que ele é um homem muito competente. Tu tivéssemos...